Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E no vídeo de hoje eu trouxe ideias usando o rolo de fitas. Essas de fita crepe ou durex. Para essa ideia eu vou usar três rolos de fita. Dois do mesmo tamanho que são mais estreitos. E esse aqui que ele é mais largo. E também vou precisar de um papelão, assim mais fininho. E para isso eu vou usar esse que é de caixa de pizza. Eu gosto sempre de tirar essa camada colorida. Porque daí o papelão vai colar melhor e eu gosto mais. Mas isso é preferência de cada um. E essa parte colorida ela sai tão fácil que eu prefiro mesmo tirar. E esse papelão mais fino eu vou usar para fazer o fundo dos meus rolos. E para colar eu vou usar cola Teliê da Acrylex. Aí é só passar a cola e colocar. Ah, eu vou colocar desse lado aqui que eu prefiro. Mas aí você pode escolher o lado que você quiser. E aqui é só você apertar, tirar o excesso da cola e esperar secar. E depois de bem seco é só recortar o excesso do papelão. Ah, e eu comecei a colocar o fundo pelo rolo mais largo. Agora eu vou pegar o rolo mais estreito e também vou fazer o fundo. Mas antes disso eu vou diminuir esse círculo. Para isso vou fazer um corte no rolo e vou enrolar assim como eu mostro. Diminuindo o círculo. Esse círculo tem que ser menor do que o círculo mais largo. Por isso é que eu coloquei ele aqui por cima. E antes de cortar o excesso eu vou retirar essa camada de dentro. Para o papelão ficar mais maleável e ficar mais redondinho. E aí faço aqui uma marcação, corto esse excesso do rolo. E agora sim é que eu vou colar as duas pontas. Você pode colar com a cola branca ou com a cola quente. Se for com a cola branca, a única coisa é que você tem que ficar segurando mais tempo. E agora com esse círculo menor é que eu vou fazer o fundo. Apliquei a cola branca, coloquei sobre o papelão mais fino. Espero secar e recorto o excesso. Assim como eu fiz no outro. E esse ficou assim ó. Ficou menor do que o primeiro. E vocês já sabem o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mini bolo. E aí eu preciso de mais um andar para esse bolo. Por isso vou pegar o outro rolo de fita. Vou cortar. E para ficar mais maleável e poder fazer um círculo bem certinho. Eu vou retirar uma parte de dentro do papelão. E aí eu determino o tamanho do círculo que eu quero enrolando o rolo. Assim como eu mostro. E vou fazendo devagar e acertando para ficar bem certinho. E aí é só marcar onde eu quero recortar. Recorto esse excesso. E agora é só colar as duas pontas. E o círculo menor ficou assim. O próximo passo é fazer um fundo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Passo a cola branca. Coloco sobre o papelão fino. Deixo secar. E depois eu vou recortar o excesso do papelão. E agora sim eu já tenho as três partes do bolo. O próximo passo é encapar cada parte do bolo. E aqui eu vou usar EVA branco. E para colar no rolo eu vou usar a cola instantânea da Acrilex. E eu começo encapando a lateral do rolo. E depois com a tesoura é só você recortar o excesso do EVA. O próximo passo é encapar a parte de cima. E aí é só você passar a cola instantânea. É importante passar bem na beiradinha. E também no meio. Colocar sobre um pedaço de EVA branco. Apertar um pouquinho. E depois deixe secar bem. E aí é só recortar o excesso do EVA. E assim fica legal porque fica encapado bem bonitinho. E vou repetir esse mesmo processo para as outras duas partes. E aqui já tenho as três partes do bolo. O próximo passo é colar uma parte na outra. E para isso eu vou usar cola quente. E olha que legal, você já tem um bolo. Bem bonitinho, não é? Próximo passo é decorar o bolo. Para o acabamento aqui nesta parte eu vou usar pérolas. E para colar você tanto pode usar a cola instantânea como a cola quente. Mas cuidado com a cola quente porque pode ficar excesso. Mas com a cola instantânea ela demora um pouco mais. Mas fica com o acabamento muito mais bonito. E olha que gracinha que já está ficando esse bolo. Coloquei pérolas nas três camadas. Agora vamos dar uma corzinha. E para isso eu vou usar essas rosinhas. E vou colar elas assim, alternadas. E vou decorar só assim. Não vou fazer mais nada. Esse tipo de bolinho é bem legal você fazer para dar de lembrancinha. Você pode fazer uma parte de baixo. Pode fazer como uma caixinha. Dá para fazer várias ideias a partir dessa aqui. É só você usar a sua imaginação. Para essa ideia eu vou usar esse rolo de fita. E vou fazer um filtro dos sonhos. E vou decorar com essa lã cor de rosa. Vou passar essa lã em volta de metade do círculo. Coloco um pinguinho de cola por dentro do rolo. E colo o fio. E vou dando voltas no rolo. E o importante é que a linha fica bem juntinha uma na outra. Para não ficar espaços. Aqui eu fiquei na dúvida se eu colocaria até metade de uma cor. Ou uma parte e depois outra. E aí então nessa parte eu decidi colocar a lã amarela. E fiz a mesma coisa. Coloquei um pouquinho de cola quente por dentro do rolo. E fui passando a lã amarela. E fiz até a metade do rolo. E aqui para dar o acabamento. É só você colocar também um pouquinho de cola quente. Puxar bem a lã. E colar por dentro do rolo. E aí eu decidi fazer só com duas cores. Por isso vou completar esta outra parte com a lã cor de rosa. E o rolo ficou assim. Com duas cores. Que eu acho que ficou bem legal. Eu gosto de rosa com amarela. E agora para fazer a parte do meio. Eu peguei uma linha amarela mais fina do que a lã. Porque eu achei que ficava mais bonito. Mas você pode fazer com a lã também. E vou fazer o desenho do filtro de sol. Aí você pode fazer do jeito que você quiser. Eu vou fazer no formato de uma estrela. E o meu ficou assim. Você pode fazer do jeito que você quiser. Agora eu vou pegar um pedaço da linha. E vou amarrar aqui nessa parte de cima. Que é por onde eu vou pendurar o meu filtro dos sonhos. Para decorar. Eu fiz aqui o molde de uma pena. Peguei no Google mesmo. E vou passar para um pedaço de cartolina cor de rosa. E aqui eu vou fazer vários cortes. Na parte da pena. Para ficar mesmo com o formato de pena. E aí você pode fazer uns cortes maiores. Outros menores. Pode tirar uns pedacinhos. Aí é do jeito que você quiser. E vou fazer uma amarela também. E também vou usar essas pedrinhas cor de rosas. Para fazer a composição do meu filtro dos sonhos. E para conseguir passar por dentro dessas pedrinhas. Eu vou usar uma linha mais fina. Com a ajuda de uma agulha. Passo uma vez na pedra. E depois passo de novo. E aí ela já fica presa. E faço a mesma coisa com a segunda pedrinha. E aqui eu vou deixar uma distância de mais ou menos dois dedos. Entre uma pedra e a outra. E aqui no final eu vou deixar um pedaço da linha. Que é onde eu vou colar a pena. E aí é só você passar um pouquinho de cola quente. E colar o fio bem aqui ó. E olha que gracinha que ficou. E aí eu fiz mais um com a pena cor de rosa. E depois fiz mais um com a pena amarela. E inclusive essa pena amarela é a mesma cartolina que eu estou usando aqui como base. E o próximo passo é colar. E vou posicionar o fio assim. E depois é só recortar o excesso do fio. E aí você já tem um filtro dos sonhos. Olha que lindo que ficou. Bem gracioso. Eu adorei essas cores. E você pode fazer vários de várias cores. Para fazer uma decoração linda aí no seu quarto. Pode colocar na sua porta do quarto também. Olha que lindo que fica. E essas são as ideias de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que já tenham deixado aquele like que eu amo. Se você é novo por aqui é só se inscrever aí nesse botãozinho vermelho. E não esqueça de clicar no sininho. Que isso é muito importante para você ficar sabendo de tudo que eu coloco aqui no canal. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!